OI, EU SOU LUKAN E SEJAM BEM-VINDOS DE VOLTA AO CANAL PRESTIC TO PLAY PARA MAIS UM VÍDEO DE CALAMITY BOSS RUSH HOJE VAMOS ENFETAR O SLIME GOD, O GOD SLIME, O DEUS DA MELECA, MEU DEUS DO CÉU COMO QUE VAI SER ISSO? MAS ANTES DA GENTE INICIAR, A GENTE VAI VER UMA SÉRIE DE ITENS LEGÁIS AQUI QUE A GENTE VAI UTILIZAR DURANTE ESSE COMBATE TAMBÉM A GENTE VAI VER O CRAFT PARA PODER INVOCAR ESSA SLIME, ET CETRA E ET CETRA Lembrando que o sorteio do formulário ainda tá rolando se você quer ganhar o Terraria PC ou o Starbound ou outros jogos e ao mesmo tempo quer me ajudar no processo de definir como serão as lives do Lucan, se vai ser aqui no YouTube, se vai pra outra plataforma, se vai ter, qual jogo vai ser, responda aí o formulário que está na descrição do vídeo e no comentário fixado, você me ajuda e concorre ao jogo da hora que você pode escolher na lista lá, beleza? Então bora lá agora ver os nossos itens da face Tudo começa lá no Chrysalm ou na Corrupção, dependendo de qual é o bioma maligno de seu mundo aonde a gente vai encontrar o Ebolian Bright Slime ou o Cribulam Bright Slime São duas slimes específicas do mod que dropam um tipo novo de item e esse item ele é usado para uma série de craftings os craftings são esses que vocês estão olhando agora Overloaded Slime é o item principal dessa parada porque é o que vai spawnar o boss que aparentemente é um boss que pode ser invocado em qualquer lugar do mapa não tem um bioma específico pra ele tomara que seja exatamente isso e a gente precisa juntar a Bright Gel que é esse novo gel dropado por esses slimes desses biomas malignos mais o terreno, né? É Bondist Block ou Chrysalm Block a gente pode fazer duas armas billies também e isso vai variar de acordo com o seu bioma padrão a gente tem o Chrysalm Crusher Blade e a Corrupted Crusher Blade a gente vai ver as características dela dentro do jogo mas aí tá o crafting pra vocês conhecerem inclusive nesse ponto aqui eu tenho que pedir desculpa porque tem um inscrito que deixa bastante dicas aí pra mim e eu falei pra ele que não era possível fazer a Chrysalm Crusher Blade porque eu pensei que a gente ia precisar de drops desse boss de agora pra poder usar essa espada porém, porém, não precisa, né? não precisa de drop do boss e ao mesmo tempo não ia fazer muita diferença porque o timing, o momento certo de mostrar essas espadas pra vocês seria agora, né? então de toda forma, mesmo sabendo que eu poderia fazer antes o item eu só faria agora porque tá no assunto, né? a gente tá falando da Bright Gel por fim a gente tem a Zen Puncher mas dela eu não vou falar muito porque vai Essence of Eleon e eu nem sei o que é isso a gente não tem acesso a isso ainda agora vamos falar sobre os itens do abismo, The Abyss lembra que no vídeo anterior a gente tava explorando lá a profundidade do extremo do oceano, do além, né? e lá a gente tava a encontrar uma série de itens aqui a gente vai recapitular alguns desses itens e também ver vários outros novos que tem a ver com essa temática e tá na hora certa de adicionar eles aqui à nossa aventura, beleza? Lionfish uma dádiva dos peixes esse Lionfish aqui ele é uma arma rogue, ok? que gruda nos inimigos aparentemente e solta uma toxina venenosa a gente tem o Black Anurian que é esse sapão bizarro ele solta bolhas e Plankton teleguiados nossa, que loucura arma mágica, né? a gente tem o Ball of Bugle que é uma arma melee, né? que solta peixes na verdade solta um peixe que pode soltar espinhos legal a gente tem o Arcafish olha só a coisa bonita é uma arma ranged que solta um disparo de águas um rastro d'água não sei se isso vai junto com a munição ou se isso vai substituir a munição a gente vai ver já já e tem também aqui o Harry Stave vocês viram no vídeo anterior que invoca o peixinho pra ajudar a gente arma summoner mas não acaba por aqui a gente tem mais itens ainda vamos mostrar aqui então a Detroit Planting é um acessório que vai ajudar na defesa lá no Ames a gente não vai usar esse é um item que também pode ser encontrado nos baús de lá assim como o Torrente Altear que é um item que faz chover e pelo que o pessoal falou isso vai ser importante no futuro bom, então tá aí o item separado uma hora a gente vê se a gente vai usar a gente tem também a possibilidade de encontrar o Strange Orb que é um item que chama um pet de iluminação que é a Young Searing muito bonitinha essa pet só que tem um problema ela não funciona muito bem fora d'água e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o porquê a gente tem o Iron Boots um acessório que faz com que o personagem que afunde mais rapidamente na água pra ter uma locomoção melhor lá no The Ames a gente tem o Death's Charm que diminui a pressão e a gente não perde tanto oxigênio diminui a velocidade com que a gente perde oxigênio no The Ames ou seja, dá mais tempo de exploração pra lá a gente tem um item pra craftar novo vai ser a nossa poção padrão tá? de agora em diante na nossa série que é o Heddle Steal acho que é assim que fala sei lá esse daqui a gente faz ele utilizando Deathly Cells células profundas que são tropados pelos inimigos lá no The Ames e aí o Globo Shiro Rony Fish bom, não é nada de novidade nessa parte são itens Vanilla aí no Terraria que vocês já conhecem a gente tem também aqui uma arma que essa arma aqui ela é problemática tá? ela é maravilhosa ela é extremamente forte várias criaturas do The Ames tem chance de dropar ela né? uma arma ranged que causa um dano absurdo porque ela solta muitos disparos de uma vez só muita bala que vai de uma vez acho que é 30 balas velho é muita potência só que a chance de drop desse negócio é absurdamente pequena né? 0,0001% de drop é uma taxa muitíssimo pequena eu acho que é menor do que o Slime Stave então eu não vou usar por causa desta característica e outra coisa né? na própria Two Type ou seja na explicação do item tá escrito que é um item extremamente poderoso e que vai desgraçar o seu Playtron vai tirar a graça da brincadeira então eu não vou fazer isso já que vai ficar muito overpower vai dar uma zoada então eu não vou usar né? são dois motivos interessantes pra não se usar essa arma que é muito interessante muito estilosa que é um item exclusivo da dificuldade Revengeance que é exclusiva do Calamity e também eu acho que é um item pelo que eu vi na wiki feito em homenagem ao Total Biscuit youtuber que faleceu infelizmente que era muito famoso lá na gringa que Deus odeia bora agora pro jogo estou eu aqui olha lá a mime é uma sereia que bonitinha meu que bonitinha ela vê os capeta tudo pra tacar ela sai aqui que eu não quero 30 não sai daqui meu sai daqui seu zumbi é o seguinte meu povo bonito do além eu tenho que dar uma ajeitada nos inventários aqui por causa da nossa última bagunça lá né eu tenho que pegar também os itens que eu mostrei pra vocês agora organizar essa parada mas aproveitando que eu estou já com esse visual da sereia minha personagem vou colocar aqui nosso patch de iluminação novo que é aquela sereia que eu falei pra vocês e olha que bizarro olha que triste a situação da personagem então a gente chama um bebê de sereia que está segurando um ovo aqui ou alguma coisa que ilumina não sei o que é exatamente cara que dó que dó que dá dela fora d'água velho então é um patch de iluminação que eu só vou usar quando tiver batalha na água não vou ficar usando assim não porque eu não gosto de ver sereiazinha sofrendo vamos pra água minha filha para de sofrer para se debater nossa que tristeza velho e pior que ela ilumina fora d'água ela ilumina ainda eita o que que eu pedi foi uma polha né ó aí aqui ela fica mais animadinha ela é rapidinha debaixo d'água e ilumina bem principalmente Davis né ela é um patch desenvolvido para ajudar Davis que é um lugar muito escuro mas usando esta personagem aqui fica um pouco menos escuro como vocês podem ver não ficou aquela coisa super clara mas ajuda né já é uma ajuda muito bem vinda então eu queria mostrar ela pra vocês tá aí a nossa sereia e esta bola da espinho que está me seguindo sai daqui com a pirotagem do além e agora eu volto para minha casa para arrumar meu inventário olha só eu já tinha o second steel aqui eu esqueci de falar o que que ele faz né ele aumenta 120 de vida e 150 de mana aí você pensa pô beleza ele aumenta a mana e é muito parecido com o Rony Fish vale a pena? vale por quê? porque o cooldown dele é menor não é um minuto de castigo sem usar poção são 50 segundos né então é uma pequena diferença mas que pode fazer muita diferença 10 segundos a mais né ou a menos na hora de tomar a poção cara pode fazer toda a diferença numa boss battle né eu tô vendo itens da dungeon perdido aqui no meu inventário tô lembrando que eu deveria ter visto alguns itens que são criados a partir de itens da dungeon também aqui neste vídeo mas já passou fica por próxima até porque essa boss battle provavelmente vai ter dois vídeos ou três se for muito muito difícil e pelo que a galera tá falando esse boss não é fácil não bom o ideal é sempre a gente começar com o set summoner é o que eu vou fazer organizar o set summoner por que que é o ideal né porque a gente tem oportunidade de observar mais o movimento do boss né ficar mais craque na movimentação a gente não tem que se preocupar muito com direcionamento de ataque vou usar meu novo peixe doido aqui né mano ele deve ser bem forte mesmo assim eu vou deixar um summons extra aqui só porque sei lá vai que é necessário e acabei de lembrar que eu esqueci de outra coisa eu já tô na idade já de usar todos os bônus de cenário né ou seja minion extra fogueira menos custo de munição perfuração de milha etc são aqueles bônus que a gente adquire ao tocar em certas mesas ou ter certas coisas construídas eu vou pegar o que tem no Luia FK que é tudo resumido numa coisa só se eu não me engano tem um item assim mas não vou usar agora agora já foi spawn do boss tá aqui esse spawn galera ele não é muito difícil de fazer né só fica dependendo aí da slime específica mas depois você mata o boss uma vez ele começa a ser vendido pela triade tá fica a dica aí e vou levar esse naser talvez ele seja muito importante pra gente viu fica a dica também então se bora vai é hora da treta meu é hora da destruição trevosa do além quantos peixes eu consigo invocar consigo invocar dois peixotos e aí eu fico com dois peixotos não tô com tô com quatro peixotos e aí tô com peixe pra caramba tem aí tem o cogumelo que é bônus de acessório tem a valquíria que é bônus da armadura e aí tô me sentindo em casa com esse monte de peixe mas a primeira eu vou fazer uma brincadeira aqui eu vou fazer uma mistureba ah na verdade a gente invoca dois peixes por slot esse cara é isso aí meu é porque eu não tinha quatro slots né de minhão fica dois peixes saquei faz uma coisa um pouco misturada né uma família feliz aqui de minhão os trevosos espero que o boss não seja obrigatório de enfrentar de noite não vi nada falando sobre isso nessa nossa clássica arena enfrentaremos esta slime malégana ai meu Deus vão tirar o zoom né porque muito zoom na cara atrapa e vamos ver como é essa jossa desse bicho aí meu Deus do céu slime god ativar e ativou hein ativou o deus das slimes meu ah é só isso aí ah de boa hein aí só isso aí de boaça duas slimes lindas ei minhão vamos trabalhar hein ih levei você tira bastante vida sabia eu tô flutuando eu tô pressionando H pra comer a comida eu não como eu tenho que pressionar o B porque que eu não como é comidinha eu tenho que comer manualmente mas que coisa hein será que tem alguma coisa errada mano os slimes bravas hein slimes bravas aumentar o som do jogo rapaz musiquinhas incríveis ah esquivei cadê a outra bolotinha lá porque são três bosses em um isso aqui oh tô flutuando velho que negócio chato velho meus amigos it's not very snow vai ser meio difícil aqui hein já tô sentindo olha lá ficam as bolhas aí dá um abraço é tá leva dano né poxa quem diria olha peraí velho eu não consigo comer esse negócio apertando H que coisa eu tenho que dar um scroll clicar e comer é difícil é difícil hein difícil hein não sei vale muito a pena não hein tá tudo bem eu tento me adaptar a isso se tivesse uma tecla pra kick mal né comer rápido mas não tem droga tá esse boss não vai dar muito espaço pra brincadeira aparentemente eu vou chamar toda a peixaria extrema que eu posso vamos lá slime god parte 2 chegou um negócio bizarro que tenta me seguir tem que ficar fugindo dele tomar cuidado opa passou direto hein ainda bem ainda bem ainda bem que eu tenho um pouquinho mais de gasolina nas minhas botas foguetes ah velho esse é um esse vai ser um boss pentilho velho caramba velho cadê a outra bolotinha que me segue hein não gosto quando ela some ai nossa que agonia que dá nessa parte da música que dá essas travadinhas ai fica com caramba eu sempre esqueço Luca fica com a arma sumam na mão não essa flutuação maldita eu falei que eu não gosto quando o bagulho some velho porque quando chega já me acerta esse debuff desgracento mano mano isso aqui vai ser trevoso velho isso aqui não vai dar muito certo não olha eu vou ficar com o peixe normal no inventário também porque quando eu tiver tempo de dar scroll eu aperto o H mesmo viu deixa ai ó os peixinhos ai a gente tenta usar os dois próxima tentativa bom efeitar esse cara não tem problema né ele solta uns lasers eu acho aparentemente mas isso não é perigoso vamos lá minions vamos atacar isso vocês dão um pulão bonito hein gostei o que que me acertou ah por isso que eu não tô enxergando a bolota velho porque o o meu minion tá em cima dele constantemente hashtag lucan meio cego vai eu fui trollado o minion cogumelo não sai de cima do slime god né tem isso ai né agora saiu vai dar uma acelerada eu posso comer alguma coisa agora né lucan vamos lá galera vamos brigar vamos lá seus peixotos ih levei dano à toa ih outro dano à toa outro dano à toa vários tetoas se elas não descer a plataforma eu tô feliz viu se as gordinhas não descer a plataforma eu tô tranquilo e fique assim vou poder tomar posição ainda slime god tá muito rápida ai caramba quando pega essa maldiçãozinha sai posso comer mais outro bagulho não falta 3 segundos eu vou comer tá vou comer e a slime se dividiu velho ah tá de brincation né tá de brincation tá muito slime god tá quase indo hein velho a central é slime god né e tem essas filhotas aí invertidas quânticas eles tiram muita vida né esse é o grande ih 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 bah 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 rapaz cara essa batalha ela é curiosa não parece que é uma coisa difícil de manter o controle embora seja bem pentelho né muita coisa na tela mas se a gente toma um hit mas desanda tudo de um jeito tão maravilhoso né eu sou convidado a não tomar hits nesta batalha nenhuma batalha vou falar a verdade mas nessa em especial o preço é grande né o debuff é muito maldito let's go again oxe o que que me acertou ah lá solta umas bolota né assim tá de boa se continuar nessa frequência tá ótimo isso olha lá flutua mesmo desgraça flutua eu tô flutuando socorro eu posso tomar eu posso tomar no meio das ideias mentais é um gosto fácil porém difícil quer dizer ele foi fácil de entender né difícil de dominar let's go again você vem voando desde quando vocês voam suas slime doida cara não vai adiantar eu trocar de set meio que chegou na hora porque eu já morri demais de summoner mas eu quero jogar mais um pouco de summoner pra prender os movimentos deste cão eu vou dar mais uma chance pro summoner eu quero me concentrar um pouquinho mais nas esquivas e aí eu começo pro ataque com outro set só fazer uma batalha aérea será que é melhor do que ficar nesse corredor apertado vamos ver vou testar oxe eu tô com pouca vida tomei poção sai daqui meu o cara não consigo esquivar mesmo que você acerta duas velho ai essa aqui foi sortuda hein é foi bom viver enquanto estive vivo mas a morte chega para todos mimi não desista seja forte você consegue a música ficou emocionante então vai dar tudo certo ai meu deus ai meu deus droga tá eu acho que eu tô pegando os esquemas mas não é tão fácil assim vou trocar de sete tá não queria trocar de sete mas vou trocar de sete vou de rogue agora vou mear uma nova rogue isso aqui que é arremessável básico né nada de muito especial vamos ver se vai funcionar bem essa treta agora só que eu tenho que tirar você né minhão e começa de novo o show esse treco fica grudado no boss mas ele vai causando dano ou vai deixando é ele vai causando dano caramba é forte pra caramba isso aqui meu caramba que coisa maravilhosa estou até estonteado com a possibilidade quântica já vou matar o boss velho sou top velho matou o boss assim tá ligado como se fosse papel vamos subir um pouquinho aqui cadê o slime god slime god aparece aí fio slime god foi morto mateu o slime god caramba meu filho uai que coisa mais OP maravilhosa mas as slimes estão bravas pra caramba e tá vindo slime voadora com quanta bolota no mapa gerus cricirino nem sei que santidade foi essa que invoquei agora ó aqui os drops peguei os drops da slime monte de coração muito bem vindo caramba ficou caótico né depois e por que que eu não tô soltando mais o ataque ah eu tô com o cursed maldito cursed estou cursado estou indo fora da areia pois estou doido não posso tomar poção faltam 30 segundos e um monte de slime doida ai meu deus ai meu deus vamos devagar aí ai por que que eu tô atacando né o cursed cursou a minha cabeça olha o inferno que virou esse cenário aqui cara e eu achando que tava tudo bem ah se isso tava bem caramba imagina se tivesse pior ah fiquei contente mas fiquei triste virou um caos depois que eu matei slime god era de se esperar né talvez seja interessante tentar administrar isso aí viu tentar matar todos ao mesmo tempo baixar a vida de todos e ai quando virar um inferno mata tudo de uma vez não sei viu e eu tô em dúvida se eu coloco o nacer que evita o cursed pode ser bom viu e veio outro nacer onde veio esse aqui na verdade veio dois nacer sai eu só tenho um nacer não preciso de tantos mas caramba eu gostei desse peixe hein acho que eu vou acabar esquecendo das minhas granadas graças a ele causa um dps muito legal lá vamos nós de novo vem seu bicho vem seu bicho bravo se você acha bravo eu sou muito mais vou focar na slime vermelha vamos ver se vai dar certo esse rolê até porque a roxa esqueceu de vir a roxa não veio hoje deixa eu já tomar falando nela vai falar né no câmbio a boca levei um rite desnecessário no bote de slime esse aqui andou a vermelha já partiu em dois quero parti-la em três em quatro mentira né quanto menos melhor tomara que essa já seja ah mano mas quanto dano eu tô levando também hein não tá rolando essa aqui viu não tá rolando e lá vai Lucan correr pra onde não precisa quanto a gente subiu de novo posso tomar poção posso tomar poção podia eu podia let's do do again nós vamos nós de novo apareceu a roxinha primeiro então vai a roxinha primeiro dessa vez calma filha calma calma ela ficou brava você viu falei dela bichinha ficou pistolinha isso aqui é bom é a granada a granada sempre foi legal será que usar contra você vai ser bacana também ah caramba ó minha vida nossa esquivei no último segundo meu deus altos milagres altos milagres milagrosos ok eu já sobrevivi demais eu aceito minha morte viu não é que isso é negativo não mas não tem muito o que fazer eu posso tomar poção isso é algo assim fazer e fiz e eu tô correndo pelo cenário tô nem aí vamos voltar pra arena eu só vim aqui pra dar reset nos negócios do cenário eu nem sei se funciona isso na verdade que não resetou nada o cenário continua um caos o negócio é ficar rodando o mapa inteiro velho porque um desses slimes fica estraga ih alá matei a god matei a god ai as outras as outras você mata o deus ai vem os capirotos o que que me acertou eu acho que foi eu tava levando um dano contínuo de algum veneno não sei porque que a música não parou eu acabei de renascer não me assusta não olha galerians tá difícil mas não vou desistir embora em algum momento eu vou ter que dar uma pausa sai god não quero matar você não slime god ó a outra chegou aqui pistolada eita já come o treck aí come o treck porque levou dano você come o negócio ó mais uma vermelha vai morrer ela quando morre morre pra valer agora divide de novo ah legal quando você mata a vermelha a segunda forma ela já some não se divide de novo então mata mais uma vermelha aí eu já fico mais sossegado mas a minha vida tá ruim a minha vida não é boa a minha vida é difícil ih que vida né você chama isso de vida ou chama isso de falta de vida esse cenário tá muito bagunçado pra cá vamos ver se eu arrasto as slimes pro outro lado vai tem que fazer uma arena do mundo inteiro aqui né pra ficar legal essa batalha porque elas entope o cenário de coisa e slime god vai rodar hein e aí as duas azuis vão virar o capirotinho na terra eu cheguei na outra arena isso é incrível eu tô pra morrer por causa de slime e lixo ah não era slime god droga tá vindo bem cara e ó a slime god morreu eu morri ela morreu também toma vai me matar pra você ver o que acontece tu morre o negócio é fazer esse eixo do rural aí sair daqui e ir pra outra arena e ficar trocando de arena olha isso é uma situação curiosa e ir pra você O God já vai rodar, cara Eu não queria que ele rodasse agora Ai Estamos na outra arena Matei uma vermelha A God morreu também E agora vira capirotagem Queen of Darkness Só tem duas roxas? Caramba, hein Vou começar a me sentir Orgulhoso Essas voadoras aqui Estão vindo pra zoar o bagulho, né Foi mais uma roxa? É sério? Não, tem pegadinha Não é possível Está dando certo Eu não confio nesse mod Do nada vai aparecer aqui um Um Moon Slime God, tá ligado? Eu conheço, eu conheço esse mod Meu Deus Isso, essa foi de graça Não precisava encostar naquilo ali Mas eu consegui O quê? Acabou? Eu matei nem vi? Eu sou demais, moleque Vitória Conseguimos Vitória linda Vitória bonita Maravilha Eu vou falar que não foi muito fácil Também Teve limites aí Mas esse esquema de migrar entre as arenas Foi muito importante O que foi importante também É saber administrar a batalha no começo Onde eu fiquei, tipo Baixando e subindo, né Domando a movimentação do Slime God Enquanto eu ia acertando as outras Slimes grandes, né Também ter já absorvido, destruído a Slime vermelha As versões menores dela Antes de matar o Slime God Foi muito importante Porque aí quando vieram as roxas mais bravas Deu pra controlar a situação também Ficar migrando de arena Foi legal É isso aí, cara Vitória Aí, claro, né Esse Lionfish aqui é obrigatório-saço, né Muito, muito forte Para o 7 Rogue E falando em 7 Rogue What the hell? Cadê o meu elmo? Eu ganhei sem João Eu ganhei Eu matei o boss sem usar o Joelmo Eu tava sem 7 Rogue, na verdade Meu Deus do céu, Luca O que que tu fez? Toma Pra mostrar que eu sou poderoso Nem preciso do 7 completo da armadura Mas que qualidade, meu jovem Caramba Por acidente, eu mitei Não foi aquela mitada Que você fala Nossa, como um menino é mítico Não, não foi exatamente isso Mas Ok, né Tanto que eu tô até curioso Agora Rapidinho Só rapidinho Rapidinho Vamos ver se o resultado muda muito Oxe, mas você já dá aí, meu Ok, eu só fiz uma zoeirinha usando o elmo aqui Não facilitou tanto, pra falar a verdade Se você não joga direito, não tem mágica Não tem o que fazer, né Mas aí Finalizamos com vitória No próximo vídeo No próximo vídeo a gente enfrenta o boss de novo Utilizando os outros sets, né Que é o melee, o magic e o ranged Vamos ver como que vai ser isso daí Tem uma coisa curiosa Que esse boss ele dropa um tipo de slime Importante pra poder criar armas fortes Só que essas slimes que ele dropa Parece que é só uma vez por personagem Por mundo que ele dropa Isso é meio esquisito É isso mesmo, galera Que acontece? Se alguém puder me explicar nos comentários Se é isso mesmo Pra que eu possa explicar pra galera, né Porque se isso realmente acontece É muito importante ter cuidado Como se usa os recursos dessa slime Já que ele dropa uma vez só por mundo E é isso aí, meu povo Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo até aqui Um forte abraço E fui! Valeu, galera!